Favorita, Kep Guizão, com vocês. E Kepão, agora que eu revendo aqui pelos melhores momentos, deu pra ver sim, na hora do... Naquele sexto round, o Moringa pega a primeira eliminação do jogador que cai pelo alçapão, realmente deu pra ver na brecha, na altura da smoke, que o jogador tava caindo, então realmente fez muito sentido a eliminação. E o round mais próximo da PEN no seu ataque, foi justamente o round onde a Faze trabalhou mais fora do bombe. Mesmo quando eles trabalhavam ali pela academia, quarto, que não era literalmente dentro do bombe, era muito próximo, e nesse último round, pelo menos na defesa da Faze, aí sim, era um trabalho de lurker mais assíduo. E agora, pro mapa banco, repeteco que foi na Pro League, lá foi um 7x3 pra Faze, temos fora montanha, fora Ibana. Eu queria saber que diabos de efeito sonoro foi aqui. Ah, eu queria saber também, porque que pra ligueia do Guizão, o 7x3, realmente... Depois a gente vai perguntar pro... Foi o Ru, não foi? Foi isso que falou? Foi o Ru. Sei lá o que passou ali naquele momento, pela cabeça do Guilherme, mas a gente vai acompanhando aí o banimento do Echo. E aí, bem padrãozinho, né, Guizão? Já começa a se tornar meio que, assim, padrão, uma Ibana e um Echo dando pista, né? Dando pista, não participando. E agora o último ban vai por parte da equipe da PEN Gaming, e tirando aqui uma Valky, e cara, agora sim, faz todo sentido. É um mapa muito extenso, então aí, realmente, tem sido muito banida a Valky, pelo menos aí no banco. É, o banco é um mapa que a gente fala que ele entra na categoria de mapa gigante, né? Como a gente fala, consulado também, tem o Vila, mas a característica dele é mais um consulado, realmente. E tem um trabalho ali pela garagem, que a gente tem... Normalmente a defesa faz três opções. Primeiro, é o Echo, que você coloca seu drone por ali, você tem uma informação e consegue defender com apenas um jogador. Você tem a segunda opção de você marotar com uma Valky. A Valky ainda é um pouco... Não vou falar melhor, mas ela tem uma quantidade de câmeras, né? Ao invés de dois drones, ela tem três câmeras para se posicionar. Então poderia ser aproveitado também. Mas se não tem nenhum dos dois, você pode trabalhar da mesma maneira com o Maestro. A diferença é que o Maestro é muito visível, obviamente. Então no trabalho que você se aproxima do carro de polícia na entrada da garagem, você já pode destruir com o Maestro ou qualquer outro operador à distância para tirar o Ivoai aí. E aí você nega a informação e preocupa um pouco a defesa. Porque se você não tem controle dali, alguém precisa dar a cara. Alguém precisa aparecer porque você não pode ser cercado. A defesa normalmente vai ficar de frente ali para o servidor, né? Então você precisa saber se tem alguém vindo pelas costas ou não. Principalmente aí a dificuldade também na remoção do Ivoai, diferentemente da câmera da Valky que você quebra muito fácil, né? Mas tem essa diferença também, mas... Que pelo menos aí, né, com a Valky funcionando muito bem, você tendo aí algumas câmeras roubadas, né? Hoje em dia a gente tem aí algumas câmeras... Aí já pode definir muito o rumo do round. A gente vai vendo aí também o Reboltos quebrando os buraquinhos. A equipe da PEN começa do lado defensivo, enquanto a Faze Clan aí vai no lado atacante. Dessa vez quem vai editar o ritmo primeiro vai ser a equipe da Faze. Eu falei o servidor ali, não. Vigilância, na verdade. O cérebro está bugado ainda pela volta da praia, né, Capão? Estava bom demais lá, viu? Deixa eu contar a verdade. Eu fiquei com sinceras invejas, né? Depois eu faço aquele hambúrguer para você também. Isso aí eu faço o hambúrguer. Hambúrguer não da praia, praia em si, beleza, mas... O hambúrguer sim, né? Quem nunca ficou com inveja aí de um story no Instagram? E é isso aí, vamos que vamos. 2 minutos e 30 agora, assim, a equipe da Faze já vai começando os seus trabalhos aí. Principalmente com os drones, né? Entrando em ação, aí o Astro já fazendo a dronagem, já vai tentando fazer a abertura. Vai encontrando aí a primeira câmera, só que essa aí é a padrão, não tem Valk, né? Vamos ver aí quem que é a melhor. O Astro já fazendo uma evolução rápida. A equipe da Faze não está perdendo muito tempo não, até o momento, viu, Guizão? Não, realmente, já domina a área aberta, já tem domínio da escada por ali também. Já deve quebrar por aqui. Nossa, que é bom, realmente. Ao contrário da PEN, que demorou para fazer a sua evolução, a equipe da Faze rapidão. Moda automático aqui da equipe da Faze, já chegando, já tem o Astro a Pão estourado. Também aqui o Maio fazendo aí a dronagem da parte do servidor e pode encontrar ali os jogadores da equipe da PEN Game, hein? Vamos ver quem que leva a melhor. Também aí o câmera fazendo o seu trabalho. Todo mundo trabalhando, Guizão. É isso aí, é assim que eu gosto. É, a gente vai ver provavelmente seis... Seis não. Toda vez que for uma defesa da PEN por ali, o câmera fazendo o mesmo trabalho de abertura do alçapão. Já chegando ali por cima, a equipe da Faze, um minuto e trinta. Já passou metade do round, mas com muita eficiência fazendo o domínio de mapa, a equipe da Faze Clan, hein? O Iona para fazer a passagem, vai chegando, já bem próximo aqui a parte do servidor. Já o Moringa fazendo a passagem, pode, quem sabe, aí tentar fazer o plant daqui a pouquinho. O C4 já engatilhado por parte da equipe da PEN Game. Vamos ver aí quem que leva a melhor. O C4 pode funcionar, não. Caiu distante, não funcionou. Foi interceptado, hein? Foi interceptado ali a C4. Vamos ver aí o celular tocando. Vamos ver quem que leva a melhor. Não fez barulho de explosão, não é isso que eu estava vendo. Vamos ver agora quem que leva a melhor. Já foi plantada, agora sim. O câmera está bem lesionada. Agora a trocação vai acontecendo. O Astro já derruba aqui o GCR. Faz eliminação. É o 5x4, vantagem para a equipe da Faze Clan. Vamos ver agora esse retake. Já tem jogador incapacitado. O Astro está aqui no off-pixel. Vamos ver aí. Já vai derrubando esse. Finaliza aqui o FK. Apareceu mais um. Mais um no chão. Olha só que um estrago que vai fazer o Astro. Vai derrubando os jogadores da equipe da PEN. E agora o Spouse aparece. Toma a bala aqui do AVE. E o último a cair vai ser no Gabrilos. O ponto para a equipe da Faze. Que round 1x0. Que round perfeito. Você viu a evolução rápida que a gente falou. A velocidade que eles conseguiram dominar. A área aberta. Depois tem o padrãozinho que a Faze executa. Tem o câmera que faz. Primeiro a explosão. Tira o alçapão. Depois no segundo ele abre aquela fresta. E como consegue plantar. Tem que falar da C4. C4 é um diferencial. E agora o tirateima. Do mapa anterior. Que a gente falou do Moringa. Na hora que ele viu ou não viu. É justamente aquela brecha. Entre a smoke. Aí vê perfeitamente o jogador caindo. Para conseguir a eliminação. Tira a teima na tela. Então agora a gente tem certeza do que aconteceu. Voltando agora para esse round. Depois no 5x5. Joga a C4. Para tentar impedir o plant. Você tem o Buck. Que conseguiu explodir a C4 no ar. E aí fica complicado. 5x5. After plant. Alçapão aberto. A defesa seria de cima. Era obrigado a Peng nesse momento. A subir primeiro andar. Para tentar tirar os jogadores ali de cima. Porque se não fizessem isso. De baixo. Você não conseguiria ganhar esse after plant. A retomada não deu. A Faze já começa daquele jeito. Destaque ali para o Astro. Conseguiu ali dar o combate na parte da escada. Realmente com muita balinha ali. O Astro conseguiu parar todo mundo. O Mavi também com duas eliminações. Importantíssimo. Primeiro round. Vai para a equipe da Faze Clã. 1x0. A gente viu uma Faze trabalhando. Mas muito. Mas muito rápido. E trabalhando com muita eficácia. Eu acho que nesse ponto. A equipe da Faze está totalmente redonda. Na hora de saber o que fazer. Você falou dos destaques. Eu vou adicionar mais um. Que o Iona precisa. Se foi ele realmente que estava de buck no round passado. Também precisa ser mencionado. Porque se a C4 explode. Tira o plant. Se eu não me engano ele era o segundo jogador. Não lembro se tinha um terceiro. Por ali para tentar instalar o desativador. Então foi uma participação imprescindível. Do Iona no round anterior. Vamos que vamos. Começando então o segundo round. A equipe da Faze já conseguiu. E são oito rounds na sequência. Oito rounds disputados. Oito rounds para a equipe da Faze. Aí um aproveitamento muito bom até agora. E se não me engano de Rainbow Six. E o Astro foi por ali. Falou. Será que tem alguém olhando. Destruiu o drone e falou. Quer saber? Não vou por aqui não. Desistiu né? Abortou aí. Na hora o Astrio já vai fazendo a rotação. Já chega aqui pelo saguão hein? No round passado 1 minuto e 30 já estava todo mundo ali perto. Já aí do bomb site. Vamos ver aí. Já vai utilizando o gadget aqui da Docaeb. Vai tocar o celular da galera. Já vai aí quem sabe buscar mais um avanço. Vai fazendo a limpeza ali do elevador. Pode chegar pela escada. Nesse momento o Astro vai fazendo o domínio. E rapidamente vai conquistando muito. Mas muito domínio de mapa. Para a equipe da Faze. E você pode ver que a Faze nem se preocupou. Por enquanto a gente não vê a preocupação deles com o Lurker né? Eles imaginam. Eles sabem que o trabalho é de defesa de bombe. Por parte da Pain. Então por isso que eles avançam tão rápido. Aí você vê aí os jogadores da equipe da Pain. Tudo lá embaixo fazendo rotação né? Conforme a equipe da Faze vai fazendo a abertura. A equipe da Pain também vai se reposicionando. Mas que vai ficando aquela defesa meio que acuada né? Vai ficando presa a equipe da Pain Game. Vamos ver o trabalho aí do câmera. E com 1 minuto e 30 restante de round. Vamos ver se a equipe da Faze consegue engatar mais um round. E o câmera aqui por cima. Vai tentando encontrar alguém numa frestinha ali. Eu até achei que ele fosse torar por ali. Eu ia falar que ele mudou o modo de trabalhar. Porque o alçapão que ele quebra não é esse. Esse é justamente o da fresta. É bom ver aí. Tem 1 minuto restante. Essa vez um pouco mais tranquilo. A equipe da Faze Clã pode tentar fazer a entrada. Cozinhando a granada. Vamos ver aí. Deixou lá pra baixo. Mas aí não conseguiu acertar ninguém. E aí um drone. Mas você tira qualquer armadilha também possível por ali. Vamos ver aí. A segunda. Vai cozinhando. Só esperando. Essa aí pode passar um pouquinho mais perto. Mas não. Conseguiu também fazer a limpeza. Pelo menos tem muito arame aí por baixo. Você vai vendo aí dificuldades dos drones de percorrer pra dentro do bomb site. Já tá bem próximo ali a equipe da Faze Clã. Dessa vez um pouco mais tranquila. A cadência do round um pouco mais lenta comparada ao passado. Mas que agora vai rolar essa entrada. Vamos ver aí. O que vai dar o desconfronto do segundo round. Aí o Revolts fazendo a rotação. Ganhou aquele strafe. Pode encontrar os jogadores da equipe da Faze. 20 segundos aí. O desativador tá sendo iniciado. Não vi alguém agachadinho ainda não. Vamos ver aí. O Mavi. O Astro consegue as eliminações. Já foi iniciado o desativador também. Vamos ver quem que vai levar melhor o retake por parte da equipe da Pengame. Vamos ver se consegue trazer de volta. O Moringa acaba dando um TK ali. No Iona. E olha só o Astro derrubando aqui. O Gabriel Sky também. O GCR. O ponto pra equipe da Faze. 2x0. O que será que aconteceu por ali? É o repeteco do round anterior. A mesma defesa. Ou pelo menos a mesma tentativa de defesa. E o mesmo ataque. Dando muito certo. Você pode ver que o jeito de trabalhar da Faze. Foi o Astro entrando rápido. Ele até deu uma olhada ali na garagem. E falou. Pá. Tem um Maestro por aqui. A trocação não vai ser tão vantajosa assim. Acaba recuando. Trabalha ali por cima. Onde ele foi no round passado também. O câmera se junta pela área aberta. Quebra o alçapão. Faz a fresta no segundo. E aí começa o trabalho. Quebra arame farpado. Tira o jogador do espelho negro. Vem os jogadores na parte da sala de vigilância. Então trabalha da mesma maneira. Enquanto a pen. Quando repete que é pão. Não faz funcionar. Então é uma. Tem duas alternativas. Que uma delas eu ia falar. Muda de bombe. Que não vai ser o que vai acontecer. Porque a gente já tem na tela. Que vai continuar no mesmo lugar. E do outro a outra tentativa. É você mudar o sistema de defesa. O trabalho que eles vêm fazendo. Não é que por um detalhe ou outro. Eles estão perdendo. De novo a gente viu o trabalho do Moringa. Muito livre. Chegar ali para instalar o desativador. Normalmente. É o alvo predileto da C4. Sempre pelo menos uma eliminação de C4 nesse bombe. A gente tem. Em dois rounds. Por enquanto. Nada. Uma tentativa bem interceptada a C4. Depois desse segundo aí eu não vi. Pelo menos eu não vi. Pelo menos o jogador da equipe da pen. Tentar fazer a eliminação com o C4. E dessa vez pinta aí um barba negra. Barba negra ali nas mãos do Mavi. Chutaria aqui a leitora da face. Que poderia ter uma mudança de bombe. Barba negra ali para tentar. Defender ali por cima pela janela. Na hora de fazer o seu ataque no CEO. Poderia ser interessante. Mas não foi essa a escolha por parte da pen. Vamos ver como é que vai funcionar ali. A gente tem aí. Pelo menos eu tenho uma lembrança. Muito forte aí do Ren Chiro com esse barba negra. Rapaz. Aquele sim viu. Um menino bom de barba negra aqui lá. Vamos ver agora o cameraman já fazendo a abertura. A entrada vai ser por cima. A equipe da face. A equipe vai percorrendo. E o barba negra vai fazendo a entrada. É sempre muito forte. Sentado com esse escudo. E também essa arma muito potente. Mas a mobilidade dele é o X da questão. É aquele lá que trabalha com aqueles pesos de 50 quilos nas pernas. É justamente. Um dos operadores mais pesados que a gente tem na mobilidade. Quando você está com o escudo ativo ali te protegendo. Então vai com essa alternativa. Consegue abrir a área aberta já que não é defendida pela PEN também. É. E também a possibilidade ali já de fazer o domínio da parte da escada. Tem aqui a movimentação acontecendo. A equipe da PEN Game. Vamos ver por onde se encontra. Onde que está sendo o foco da defesa deles. Mas pelo menos no momento aí está todo mundo recuado. E aqui pela escada tem um jogador. E esse é um problema. Porque agora o sapão está quebrado. Se não me engano a gente já viu a explosão por ali. Tem dois jogadores pela vigilância. Tem um pela escada azul. Que vai ser identificado daqui a pouquinho. O problema é se tivesse algum jogador da Faze Clã fazendo a marcação por cima. Poderia punir nessa rotação. É. Vamos ver aí quem que leva melhor. Segundo round para a equipe da Faze. E agora o terceiro valendo para vocês. Que o GCR vai avançando. E vamos ver aí se ele vai encontrar ali. Tem um jogador da Faze do outro lado. De costas ainda. De costas. Olhando ao sapão. Justamente o que eu falei na punição. Na tentativa de punir uma rotação. É. E até agora bem acanhada a equipe da Faze. Não tenta nenhuma agressividade. Está jogando no padrão. Está esperando acontecer as coisas. E as coisas vêm acontecendo aí. Para a equipe da Faze Clã até o momento. São nove rounds na sequência. Contando com outro mapa. Um minuto e cinco. A gente pode ter o confronto aqui. O GCR já está pronto para dar o combate. Agora o Iona vem fazendo a abertura. Puxou aí a granada. Desistiu da ideia. Tem ali o jogador da equipe da PEN. Vai aguardando pacientemente. Pode rolar a entrada a qualquer momento. E depois que chegar aqui. Eu acho que vai ser de uma vez só. E aqui o GCR carimbou a testa do Iona. Faz a eliminação. Pode aparecer o segundo. Passou agachadinho. Já está por ali. O XCR. Derruba esse também. Apareceu o Astro na sequência. Fazendo a vingança. Mas o estrago está feito. Apenas o Astro e o câmera. O Astro está bem lesionado. E 30 segundos para terminar o round. A equipe da Faze vai ter que rebolar. Vai ter que rebolar. Agora deu aquela bela azedada no round. Pode ter encontrado ali a perninha. Mas não conseguiu a finalização. E agora ficando com pouco tempo. A equipe da Faze vai ter que tentar adentrar o bombissage. Está difícil para ele sim. Mas aí já vai ser finalizado o câmera. E agora o Astro também vai de ralo. E o ponto para a equipe da PEN. 2x1. É o primeiro pontinho da PEN. Né, Kepp? Primeiro ponto da PEN aqui na partida. Não foi no primeiro mapa. Vem no segundo. E aí a gente tem que falar. Qual a diferença da defesa? Por que dessa vez funcionou? Porque o XCR continuou se postando ali pela escada azul. Teve a explosão do Alçapão. Normalmente naquele momento. Todo mundo recuava para o bomb. Para tentar defender dali. Não deu certo por duas vezes. Dessa vez o XCR continua por ali. Até achei que ele poderia ter ousado um pouco. Para avançar no momento. Para tentar te matar no Termite ali por cima. Mas não precisou. Belíssima defesa da azul. E se você não tem controle por ali. O que é o normal? Você desce a escada. Você destrói a parede do bombe. E você planta naquele cantinho. Mas se você não tem controle da sala de vigilância. Fica muito complicado. Acaba se perdendo a phase nesse momento. Justamente por falta de controle. Precisa se adaptar. Tem a desvantagem numérica. Tem pouco tempo. E aí não tem o que fazer. O Gabilos também. A distância. Trabalhando com o seu maestro. Da porta da garagem. Fazendo um belo trabalho. É o primeiro pontinho da PEN na partida. 2x1. Com a PEN. Enfim. Saiu do zero. Consegue as eliminações. E olha só. Esse primeiro ponto da equipe da PEN. Pode dar aquela sobrevida. Naquele time que estava tomando ponto atrás de ponto. A gente até comentou no meio desse round passado. Que a equipe da PEN não arrisca nada. Essa que é a grande verdade. Ele aceita aí as trocações. Dessa vez o GSI conseguiu capitalizar ali em cima dos jogadores. Quintar para fazer o avanço para cima dele. Mas que de outra forma. Se a equipe da PEN conseguir ali uma melhor dronagem. Se conseguir um pouco mais de informação. Talvez não teria essas baixas. Né Guizão? Mas o grande problema. Que a gente está falando do bomb site. Que teoricamente é o mais fácil de você defender. Ele junto do bomb site ali de cima. Do CEO. São os dois bomb sites mais usados. Mais comuns de serem utilizados. Mas o de baixo. É realmente o mais fácil de você defender. Eles precisaram de três tentativas para defender. Se não conseguir defender agora. Por exemplo. Já virando um 3x1. A pressão volta nos ombros. Com certeza. E a equipe da PEN aí. Está precisando. Viu? Vamos ver aí. Se vai encontrar forças para trazer de volta. E até agora. A equipe da Faze Clan. Está certo. Esse round passado não deu muito certo. Mas. Que vem fazendo aí. Uma boa aparição aí. No Brasileirão. No dia de hoje. Mais uma vez. Né Guizão? Mais uma vez. Realmente a equipe da Faze. É um dos times mais sólidos. E mais. Que enche os olhos. E realmente. De ver todo o fã de Rainbow Six. Ficar muito feliz. E ver uma Faze trabalhando tão bem. E olha a C4. Olha a C4. Pode pegar. E a C4 já. Encontra ali o Yona. Quem busca essa eliminação de C4. É o Revolts. Já deu pista. Enquanto aí. Tem ainda um Astro por aqui. Primeira eliminação. Sai rapidamente. Perdendo aí um Bunk. Né Guizão? Perdendo um Bunk. Vamos ver agora. Já caiu ali o Gabrilos. O Mavi. Faz aí a eliminação. E agora deixando tudo igual. É um 4x4. Com 1 minuto e 50. Tem jogador pendurado ainda por fora. Tem jogador já lá na parte de dentro. Vamos ver aí. Se a equipe da Faze encontra. O caminho aí. Para trazer esse terceiro round. E aí vem. O jeito padrão de trabalhar. Quase. O Mavi consegue pegar mais uma eliminação por ali. É o pão cruzado. Né. O Mavi de um lado. A gente tinha o Astro trabalhando do outro. Trabalhando com os seus scopes. A distância. Para pegar alguma movimentação do bombe. Enquanto a gente vê. O câmera que já dominou a parte dos PCs. É. E está fazendo uma dronagem ali. Encontrou o jogador ali no bomb site. Tenta o varado agora. Vai encontrando a bala. Deixa aí o spawn. Bem lesionado. Mas já curado ali pelo dock. Foi instantâneo. Foi rapidão. Desceu. A vida voltou. Na hora. Vai. E aí a comunicação está em dia. Por parte da equipe da PIN. E fala. Meu. Me cura aqui. E foi o timing também. Um segundo a mais. E agora o câmera encontrado ali por trás. E o trabalho dos Lurkers funcionando. O Revolts com seu pulse. E aí o Legion na mão do FK também. E dessa vez funcionando aí. Já conseguindo duas eliminações. A equipe da Faze Clan agora com três jogadores. O spawn está no chão. Está incapacitado. Pode ser levantado nesse momento ali pelo dock. Vamos ver aí quem que leva a melhor. 40 segundos. Vai passando o tempo. O Astro consegue a eliminação para cima ali do Revolts. E agora esse 3x3. Cai o Moringa também. Caiu o Astro. E deu tudo errado por ali. Na entrada deu tudo errado para a equipe da Faze. E agora o Mavi vai tentando buscar. Na trocação. Encontra. Derruba esse. Tem o segundo. Puxa o Reload. Vamos ver agora se consegue trazer de volta. Já vai ficando com o escudo avariado. E também aí sem vida. O FK consegue a eliminação. E o 2x2. Tudo igual. Partida empatada. A PIN chega e o empate. Minha visão é a seguinte. A gente vê uma Faze trabalhando muito no padrão. Eles têm um sistema de domínio. Não importa qual bomba eles vão atacar. E dessa vez qual é o sistema de domínio. Eles têm dois jogadores trabalhando pela janela. Começa já dando um grande prejuízo. O Iona que veio para fazer buraco em todos os lugares. De baixo para cima. Principalmente para tirar posição de defesa do bombe. Mas o que acontece nesse momento. A Faze ela vem para atacar. Ela se aproxima do bombe. Ela tem o seu padrãozinho. Quando a PIN sai do bombe. E vem combater os jogadores que se aproximavam. Ela acaba quebrando o padrão da Faze. Que não consegue mais se recompor. Então o câmera é eliminado. Acaba perdendo o controle também da parte das escadas. E aí o que você faz? Tem o trabalho somente das janelas. Entra. O Mavi já é tarde demais. Não tinha o que fazer. 2x2. Então começa a tirar um pouquinho daquela pressão que a gente falava. É. E a possibilidade. Quem sabe. Ainda pontuar nessa rodada. Essa que é a grande verdade. A equipe da PIN. Primeiro mapa. 7x0. Para quem não acompanhou. Chegou agora. 7x0. A equipe da Faze passou o trator. Realmente passou o trator no primeiro mapa. E agora vai tendo um jogo um pouco mais equilibrado. É um 2x2. A PIN começou a perder de 2x0. E agora traz de volta. E quem sabe. Quem sabe esse segundo mapa não consiga. Uma atuação se empatar. Fica muito padrão do que a equipe da Faze vem fazendo brasileirão. Que é vencer um mapa e perder. E perder não. Empatar o segundo. E foi assim contra a equipe da Red Devils. E foi assim contra a NIP. Fazendo com que a equipe da Faze some apenas 2 pontos. Contra a Liquid também. Logo na primeira rodada foi a mesma coisa. Um empate e uma vitória. Empate no litoral. É importante a gente frisar justamente. Que a PIN acabou de perder para a Faze nesse mesmo mapa. Então eles teriam que ter analisado o que aconteceu. Por que rolou aquela derrota. E aí sim consertado para o dia de hoje. É, Guizão. Lembrando que esse confronto aqui já rolou na Proliga na quarta-feira, né? Com a vitória da equipe da Faze. É o famoso que a apanha não pode esquecer, né? Quem a apanha não pode esquecer. Tem que rever os erros. Mas evidentemente que a equipe da Faze também aí. A variação é muito grande, né? Você falou em padrão, mas a variação de entradas, pelo menos por parte da equipe da Faze Clã, é muito grande. É uma das equipes mais completas aqui do nosso cenário de Rainbow Six. Por isso leva sim a dificuldade da equipe da PIN de trabalhar contra, né? Mas o Rainbow Six é justamente isso. E o Astro vai procurando por aqui. Tinha uma cabeça curiosa. Mas por enquanto não vai ter esse confronto. É, já fazendo aí o domínio, né? Dois minutos restantes de round. Vai começando aí a equipe da Faze Clã. A deixar desconfortáveis os jogadores da equipe da PIN. Gamer ali dentro do bomb site. Por cima tem o Moringa também aqui. O Astro sobe fazendo a marcação. Se a equipe da PIN tentar esse confronto, acho que pode dar muito ruim, né? É, e tem um jogador ali por cima. Dois jogadores, na verdade. Vamos ver aí. Tem jogadores por cima. Mas aí o Mavi já buscando o primeiro abate. O Astro, que estava marcando, não encontrou até agora esse confronto. Quem encontrou foi o Mavi pelo lado de fora, hein? Conseguiu pelo lado de fora no rapel a eliminação. Vamos ver agora com um minuto e meio em Santos. A vantagem agora já faz de ralo. Vai ficar com cega e a eliminação para cima do Cameraman. Deixando tudo igual. É um 4x4. Continua indo ao round indefinido, hein? Vamos ver aí o Iona. Estrefa para um lado, estrefa para o outro. Vai tentando o varado. Pode aparecer o jogador da equipe da PIN Game. Corredor sempre difícil aí de fazer esse domínio. Também aqui a sala tem arame à frente. Vamos ver aí a equipe da Faze Clan. Que está um pouquinho mais dentro. Aqui o confronto pode acontecer. E aí o Astro já vai buscando abate para ser um def card por baixo. Ali o Spouse aparece muito bem para derrubar. Traz de volta 3x3. E a igualdade numérica. Todo mundo ainda com a vida cheia, hein? Não tem ninguém lesionado nesse momento. 45 segundos. E a equipe da Faze tenta se reorganizar para fazer a entrada. Vamos ver. Movimentação para cima do Gabrilos também. Vai ficando aquado ali atrás da parte do armário. Tem aí o Iona quebrando. Fazendo bastante barulho aí o Bucky. E esse é o trabalho aí que o Iona tem que fazer, né? De tirar aí os piques confortáveis de defesa da equipe da PIN Game. Que nesse momento aí vai fazendo. E aí o Mavi já acaba sendo encontrado. O Gabrilos consegue a eliminação. Vem para dentro aí. O Mourinho com o Soutermite. Vamos ver se encontra. Tem um jogador escondidinho à esquerda dele. E vamos ver agora no prefire. Pisou. Mas aí acaba sendo eliminado o Gabrilos. Mais uma vez. E o Revolts. O ponto aqui da virada vem para a equipe da PIN. E o 3x2. Passa na frente agora. E vamos agora para o último round dessa primeira metade de Guizão. Com a PIN à frente. Abriu a porteira. Passou a boiada inteira, Crepão. Se a gente falava que não sabia o que era pontuar a equipe da PIN. Já são três na sequência. Esse bombe é muito parecido com o bombe anterior. São dois bombes que você pode trabalhar verticalmente. Tanto a defesa quanto o ataque. Então por isso que a gente viu o FK e o GCR trabalhando ali por cima. E foi um trabalho imprescindível. A gente viu que depois que eles foram eliminados. Já tinham na casa mais ou menos de 30, 30 e poucos segundos. Três contra três. Então perdeu dois operadores importantíssimos. E aí com pouco tempo eles acabam caindo na mira. Tinha Gumayne. Tinha muita coisa ainda no bombe. Então o trabalho de defesa vertical foi muito bem feito. Por isso a PIN consegue garantir esse terceiro round. E volta lá onde acabou penando. Por incrível que pareça o único bombesite que perdeu até então a PIN. Eles voltam pra ele. É, vamos ver. E que é melhor ter no sexto pique ali o Milt pintando o lugar de uma mira. Então não vai ter defesa com o espelho negro nesse round. Aí na tabela de eliminações o Astro absoluto. Oito kills. Até agora esse momento é o jogador mais letal da partida. Tem muita gente com quatro eliminações ali por parte da equipe da PIN. Mais equilibrado, mais balanceado. E o Iona também. A gente estava falando do Gavilos no mapa passado. Dessa vez o Iona, que não conseguiu nenhuma eliminação. Tem três assistências. E ele fez falta naquele outro round. Você viu o trabalho que ele fez de cima pra baixo. Imagino que seria o mesmo trabalho de baixo pra cima. Que ele não conseguiu trabalhar justamente por uma C4 muito bem jogada pela defesa. É, Guizão. Vamos que vamos. Aí a sexta rodada valendo pra vocês. A equipe da PIN aí agora na frente 3x2. E complicando aí o mapa de escolha da equipe da Faze até esse momento, viu? Esse mapa aqui é de escolha da equipe da Faze. E a PIN consegue passar à frente, né? E a abertura rápida ali por cima, hein? Mas o Câmara normalmente ele estava vindo mais pela área aberta pra se encontrar com o Astro nesse trabalho. Dessa vez ele está indo por cima. Vamos ver aí se consegue. Aí sai no empate ou a vantagem pra equipe da PIN. O GCR repete a posição daquele round que ele brilhou muito ali na escada azul. Que pode ser complicado, né, Guizão? Você repetir posicionamentos a gente sabe que geralmente é facilmente anulado, né? É, vamos ver se eles vão conseguir. Querendo ou não, o Jäger, não só pela arma, mas também pela defesa ativa, ele consegue se manter ali por um bom tempo. Tem o trabalho do Moringa que vai fazer aquele padrãozinho que a gente sempre fala, mas dessa vez parece que já recuou. Que é, Paulo? Não vai querer saber de defender avançado, não. É, o GCR evitou esse combate, né? Fala aí repetir pelo menos os posicionamentos, né? A maioria das vezes, segunda vez aí, o pessoal que tomou aqui, eu venho conferir com muito cuidado, né, esse pixel do GCR. E é aquele pixel de risco, né, Guizão? Você pode recuadrar dentro do Mombsite, mas aí a distância vai ser muito difícil. Se você tiver uma marcação mais aí, com mais ângulos por parte da equipe da frente, você pode cair. E principalmente pelo alçapão, né? Como tinha aquele jogador marcando, que já era naquele round que eles venceram também, agora tá... não sei se teve a caude, alguma coisa, expotou pra destruir. Não entendi muito bem o quê. Vai aí, vai aí rolar a pressão da equipe da Faze Clan. Aí o sexto round, um minuto e dez ainda pra terminar. Já tem o domínio ali, a parte da escada, o Moringa. E também aí a dronagem sendo efetuada pelo Mavi nesse momento. Espotou um jogador ali também, o Jacal, hein? E olha aquele drone muito bem posicionado pra entregar pro câmera, justamente aonde se posicionou a defesa ali por baixo. É, Guizão, agora vai acabando o tempo. São 50 segundos de instância de round. A gente vai acompanhando a equipe da Faze, tendo um pouquinho mais de trabalho nesse round contra a Pain Game no mapa banco. Já tá com a C4 pronta aí, o jogador da equipe da Pain Game, que é o Revolts, hein? Só esperando o momento certo pra arremessar a C4. O tempo vai passando, 30 segundos de instância de round. Tem aí o Moringa ainda por cima, vai estourando bastante smoke. Por parte da equipe da Faze, vai rolando a entrada, o Aço já carimbando ali o GCR, faz a eliminação. Agora a vantagem vai pra equipe da Faze. O cameraman já encontra, a bola pra C2 do Revolts. E o Spawns vinga na sequência. A C4 foi arremessada, não pegou em ninguém, o Moringa derruba mais um. E agora vem o Spawns, pra tentar fazer a diferença. É um 3x2, a vantagem pra equipe da Faze. A bombitação vai acontecendo, tentando chegar no bomb site, mas tá difícil demais. Ficando aí com pouco HP, o Iona aí também, o Astro, o Mavia, o mais inteiro. E agora por cima, tentando deixar muita bala. A equipe da PENGAME vai ficando com dois jogadores pra tentar retomar. E nesse instante, o trabalho de dronagem aqui, pra encostar o drone e ter toda a informação. O Astro vai carimando os dois jogadores e o ponto. Vai pra equipe da Faze, empata o jogo. E vamos pra segunda metade, sem diferença alguma. Linda adaptação. Se a gente via até então a Faze que atacou ali três vezes, antes desse round, se foi a quarta vez que eles atacaram o mesmo bombe. A gente via a Faze trabalhando naquele seu padrão, dessa vez a gente viu nitidamente uma mudança de postura. Ao invés do Moringa trabalhar ali pela sala de vigilância, ele vem pelo alçapão, ele dá a cal por onde o câmera tem que ir, ele cai, o câmera avançando, não só conseguindo eliminação, mas o câmera avançando impede que a defesa combata o desativador que está sendo instalado. Então foi muito bem jogado. A C4 não encaixa, o Moringa já tinha instalado. E aí depois o Astro só finaliza com mais duas eliminações. Belíssimo round, 3x3. Vamos ver agora o trabalho que vai ser feito por parte da Pen no seu ataque. A Pen teve muitas dificuldades, pelo menos aí, na casa de campo de fazer o ataque. Agora no banco, vamos ver se consegue resolver essa parada, Guizão. porque lá foram seis rounds e seis pontos para a equipe da Faze na defesa. E agora a gente vai vendo também um um Glesk que não apareceu, pelo menos eu não me recordo em nenhum round por parte da Faze. A gente tem também a escolha de um Sled ao invés do Buck. E o Sled já tinha aparecido, inclusive foi o Mavi trabalhando pela janela, se eu não estou enganado, em dado momento. Já por parte da defesa, padrãozinho, não tem como evitar. A gente tem o Smoke, tem o Maestro para combater o mesmo lugar, tem o Jäger, a mira, e, claro, o Pulse para dar aquela informação se está rolando o Plant ou não. E agora, como está sendo aproveitado o Maestro? Vale a pena citar isso, né? Você vê o Maestro sendo utilizado em praticamente toda a build de seleção de aquela parte dos atacantes, sempre criando oportunidades através de alça points, você tem a oportunidade de abrir, quem sabe, um buraquinho e tentar fazer uma pick. Eu acho que o Maestro agora, com muita criatividade e noção de mapa, você consegue utilizar ele muito bem. Sim, principalmente do Pixel, que é no Dry Run, que a gente chama, que é aquele momento que você, a galera entra no servidor e cada um vai fazer o que tem que fazer para a sua defesa. Então, quebra aqui, reforça aqui, põe arame farpado aqui, põe um escudo aqui, enfim, tudo isso. Então, é aquele momento que é melhor aproveitado. O Astro já esperava o drone por ali. E, principalmente, ele junta um gadget que é muito útil com uma arma que é maravilhosa. Com certeza. Vamos ver se tem defesa ativa aqui para o Astro, viu, cara? Eu acho que está sem nada ali, fica bem vulnerável a granada. Acho que nesse sentido aí está correndo bastante risco. Aí o Astro. É, a granada vindo ali por cima não daria tanto dano, uma flash no máximo chegaria um pouco e daria para ele recuar. O problema seria se a granada viesse pela ventilação. Vamos ver agora, hein, vamos ver se vai aí tomar essa pressão. O Astro está esperando aí a equipe da Faze Clan, perdão, da equipe da Pen Game também. O Astro dá a cara demais e acaba sendo eliminado. Agora o C4 vai rolar, mas o C4 do Mavi dessa vez não foi efetiva. Conseguiu escapar o jogador da equipe da Pen Game, hein. O tempo vai passando, um minuto e meio de round, estantes ali por cima, vai criando ali uns espaços, o Maverick e por cima aqui o Revolts vai tentando enxergar alguém ali dentro do Bomb Sight, mas até agora sem sucesso. É, um dos grandes problemas do Glaser justamente isso, mas já está no Bomb, Kepão. É, está correndo para o Bomb, a equipe da Pen Game vai fazendo a entrada, chegando. Vamos ver agora, o combate pode ser efetuado. A equipe da Faze também aqui pela escada vai tomando pressão e vamos ver aí com um minuto e dez restantes, uma aumentação da equipe da Pen Game acontecendo. Tem ali a marcação na escada, talvez tenha falado, olha, tem alguém ali, hein. Vamos ver aí o trabalho de dronar, C4 pronto aqui por parte do Iona. são 55 segundos, vai passando o tempo e vai chegando a equipe da Pen, hein. Vai chegando a equipe da Pen, vai fechando o cerco, a Faze Clan também já recua os seus jogadores para dentro do Bomb Sight, até agora não rolou confronto e também aqui o Mavi com o seu pulse, hein. E vai identificando. Vamos ver agora quem que vai levar melhor, está esperando o momento certo para arremessar essa C4 e capitalizar como sempre agora, olha, 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 bato do Iona, cai o Spaws também e agora com 3 jogadores para fazer o avanço, a equipe da Pen Game vai tomando muita pressão pela escada, vem chegando, na trocação, o Astro vence aqui o FK e o Iona acaba caindo para o Revoltz e agora apenas 2 jogadores chegando no Bomb Sight, caiu o jogador incapacitado ali o GCR e fica tudo nas mãos ali do Revoltz que vai ficando aí no Moringa que chuba esse também. Mais um ponto para a equipe da Faze finalizado com o Moringa com essa 12. Que é isso, meu amigo? É padrãozinho, Kepão, essa é a defesa que a gente fala que é o mais normal, o mais comum, com a C4 fazendo o trabalho que a gente imagina. Inclusive, o mais inusitado dessa C4 é que a C4 não é jogada no momento que tenta instalar o desativador o Gabrilos. É justamente na hora que vai, aí ele dá o fake, tinha a call do Mave ali, opa, recuou, não está instalando, só que na hora que ele vai voltar sabe que ele vai dar o fake de novo, pelo menos o fake. E é nesse momento que o Iona faz o Jó arremessa ali a sua C4 conseguiu destruir e matar o operador em si. A gente teve também o trabalho para destruir os invoais, o ataque em si da Pen, ele tinha a informação total da defesa, mas não conseguiu entrar na área de bombe de maneira nenhuma. A gente viu a única mudança aqui no sexto pique, pelo menos, na defesa, era um Hulk inicialmente para virar ali um Legion. É isso aí, agora a Phase passa à frente, 4x3 no placar, Guizão, e essa defesa aí realmente montada lá por baixo é difícil, né? É difícil. E olha aí que o Astro está matando 12, uma assistência, quatro mortes. Três de cadê está bom ou não? É um monstro, cara, é um monstro. O Astro realmente aí numa boa fase nessa partida. Você vê que está concentrada as kills ali no Astro, enquanto a equipe da Pen Game tem aí mais distribuído, né? Quatro eliminações ali para a FK e Gabriel, os spawns com seis e três para cada em Revolts e GCR. E aí tem um assunto para o nosso querido analista Aguile. A Zofia, que é um dos operadores mais picados, falando em pique, tentativa de pique ali do Astro. Somente no 15º round, somando o primeiro e o segundo mapa, é escolhida. A Zofia, pelo menos aqui, eu acho que eu notei errado, hein? A Zofia não aparece aqui para mim. Não, está tranquilo, Capão. A Zofia, olha lá. A Zofia sim. A Zofia, segundo lugar em 62% de pique. Fica atrás apenas do Thermite. Eu estava vendo o burn. Eu anoto uma coisa e aqui o Astro. Que bola! Mas ele foi beitado. O GCR por ali foi beitado. Ele estava trocando tiro com alguém no bomb site, pelo menos atirando no bomb site, nem tentou devolver a bala do Astro. Então, a segunda operadora mais picada, mais escolhida, demorou 15 rounds para aparecer, pelo menos, minha memória, não é lá aquelas coisas que a gente sabe disso. Mas você se recorda de aparecer uma Zofia até então? Não. Zofia não. Então tá bom. Então eu não sou o único. Se eu erra e te erra junto. Tamo junto, né? Aqui, aqui, no pique, de atacantes, né? Ter mais de 70%, Zofia com 62%, Bucky com 46%, Jacal e Ash com 44%. Lógico que tudo isso depende do não banimento dos operadores, né? E o Moringa de novo, negando a explosão da carga exotérmica por aqui. Puxou a 12. Vem cá! Falou, vem cá aqui o Moringa, né? Tá só esperando ali a passagem de jogadores da equipe da PENGAME, agora com 4 jogadores. O primeiro eliminado foi o GCR. E mais uma eliminação aí pro Astro, hein? Mais uma eliminação. Era 12, agora é 13, então, né? É. Agora é 13. A trocação acontecendo. Também aqui o Spawls consulou a Zofia. tentando fazer abertura, chegando já na parte do balcão, pode agora buscar esse contato e vai carimbando a testa do Mave aí e o FK, hein? E o FK que não tinha... Tava distante dessa trocação que a gente mostrou, conseguiu a eliminação, talvez tenha sido pego de lado, né? É, não. Com certeza foi o Mave que tava tentando trocar tiro ali com o Spawls, ele foi pego de lado, nem imaginava o segundo jogador do FK. Então, pega uma kill facilitada, volta pro 4 contra 4. Pediu pra abrir o pixel ali, o câmera. já abre com sucesso. Tem aqui o Iona também com seu maestro, sempre muito forte, operador de bomba. Sai de 40 segundos, o tempo vai passando. Você vai vendo aí os drones também da equipe da PEN Game percorrendo o mapa, tentando ganhar informação. Tem muita marcação ainda sendo efetuada por parte da equipe da PEN, esperando uma phase errar, né? Nesse momento, Gizão. É, fazendo com cautela essa abertura porque sabe o perigo que é por ali. É, pra quem sabe agora tentar fazer essa invasão. 20 segundos vai passando, o tempo vai ficar já em contrabala pra cima no câmera, hein? Vamos ver agora nessa trocação. O Astro chega, já derruba aqui o Gabriels. Bom trabalho. Traz de volta. É um 3x3 e a movimentação vai acontecendo. 10 segundos, Iona derruba mais um. E agora chegou. É, fica tentando buscar, mas não conseguiu derrubar. E acaba sendo eliminado pelo Astro. E agora o Revolta, sem o que fazer, já acaba sem tempo. a equipe da Pain mais uma vez, chegou bem próximo, mas acaba morrendo na praia. É muito complicado você fazer essa entrada. Eles conseguiram tirar um jogador que era o Mavic que fazia defesa ali por baixo. Mas de resto, a gente tinha o Moringa trabalhando ali por cima, de novo, o pique ali do Astro com o seu dock. E eu vou te falar que é uma coisa que eu mais odeio no Rainbow Six é ser ficado dessa maneira ou qualquer outra maneira fora do mapa. E depois a gente tem, então, o Moringa trabalhando de dentro. Ele destrói ali a tentativa de explosão de carga exotérmica. A carga por ali, ela abre completamente a parte do CEO que não deixa ninguém defender por ali. Fica muito mais por parte da sala de reuniões, no lounge executivo, a defesa. E aí não consegue entrar pela janela, não consegue pela entrada principal, pela escada. Então, de novo, nega todas as entradas para a equipe da Faze, aliás, para a equipe da Pain. Então, não entra embaixo, não entra em cima. E agora a gente vai para a terceira defesa da Faze que se aproxima de novo dessa vitória virando o jogo. 5 a 3. É a segunda virada que nós temos nesse mapa. Com certeza, Guizão. E a gente aqui também passou as estatísticas pelo menos dos atacantes, do pique dos atacantes, por parte da defesa. O Jäger é o mais selecionado com 72%, o Maestro 62, depois temos aí a Mira com 58%, Smoke com 55%, Valk 53%, Liesel com 50% e o Milt com 33%. O mais impressionante é Fuse e Tachanka com 0% de escolhas até agora no Brasileirão de Rainbow Six. Esses dois operadores realmente necessitam de um reward. É interessante também na sua lista, Kepão, porque a gente tem um Jäger que é pouquíssimo banido. A gente não tem um Jäger sendo banido com tanta frequência assim. Já os outros dois da lista, que são dos mais picados, a gente vê bans constantes até. Claro, a gente não compara uma Ibana, não compara ali um Echo, mas a gente tem bans constantes de mira, tem bans também do Maestro e já o Jäger realmente não é à toa que ele é disparado ali por cima. É, realmente aí a taxa de banimento, o Jäger nem entra aqui entre os seis mais banidos e fica aí a dica, o Clash 60% isso aqui vai cair, juntamente com o Lion 50%, são os dois mais banidos, mas isso aqui vem de estatística de antes dessa última atualização. E aí 15 eliminações para o Aston, está pouco ou o que mais, Guizão? E conseguiu aumentar o KD que era 3 dessa vez, já está acima por muito pouco, não só é um KD de 4, agora a defesa ali da sala de funcionários e também do, aliás, escritório de funcionários e arquivos, vamos ver se a Faze consegue defender, se não vai voltar ali para baixo depois a defesa. Já temos o Pulse ali por cima só caçando o drone e nossa, meu amigo, não sei se foi TK ou foi um varadinho à distância, mas já começa o round do Mave com menos da metade e não tem DOC. É, e o resultado da coisa foi o prejuízo ali no Mave, né? Vai trabalhar com meia vida esse round de número 9, a gente vai acompanhando aí também a equipe da Faze trabalhando, né? Na parte da defesa, o pessoal abrindo o pixel ainda, vamos ver agora quem que pode levar melhor, tem aí os jogadores tirando aí a Goal Mine de lá de fora ainda, e essa Goal Mine é pra mim ela é uma Goal Mine pra dano, porque não é pra tanto pra informação, porque 99% das vezes vai ter uma entrada por ali. É um lugar bem comum e agora pode ter a pressão, a trocação pode acontecer também, o Astro crava, a mira, espera aí a movimentação da equipe da PEN, mas desistiu, hein? Desistiu desse combate, recua, vai trabalhar pro outro lado e tá bem tranquilo aqui no escritório do CEO, né? Então vem aí por baixo também aí o Mave com o seu Pulse e o Pulse é quem pode fazer a diferença passar o Macau de uma C4, por exemplo, que passou bem perto, mas aí não conseguiu capitalizar ninguém o Iona dessa vez. Vamos ver agora, pode acontecer essa trocação, tá de costas, o Iona não conseguiu fazer o vault, vamos ver agora, quebrou ali, o Pixel conseguiu escapar, por muito pouco, Capão, Iona, você é magrinho, mas nem tanto. O Iona quase deu ruim agora nessa passagem, nessa rotação, e aí o Spouse encontra a bala pra cima dele, a sorte acabou nesse momento pro Iona. E agora o Spouse vai tentando a movimentação, vem contornando, aqui o Astro já derruba também o Faker, já cai também o Spouse, e olha a equipe da Faze Clan trazendo de volta com a X3, o Astro derrubou mais um, agora o Câmara acaba perdendo a trocação pro GCR que consegue derrubar esse, e é um 3x2 GCR, vem tênis confronto e que bala! E que bala pra cima do Astro! E agora apenas um restante de vida ali pro GCR, que lutou bravamente pra deixar tudo igual, é um 2x2 e olha a vida do GCR. Quase nada, realmente complicadíssima a situação de RCR ainda por cima, pra fazer a entrada a gente tem o Revolts pra fazer a passagem aqui por baixo, tá com a sua Zofia, já encontrou o primeiro jogador. É, já foi identificado ali pelo drone, passou ali na mira do Revolts por pouco no encontro, agora vai fazendo aí a abertura do Pixel, tentando encontrar, viu o bracinho? Conseguiu escapar ali o jogador da equipe da Faze e apareceu o Mavi! Aparece o Mavi! E agora tudo nas mãos do GCR, com um de vida pra tentar correr atrás 20 segundos, olha o round que vai fazendo de recuperação da equipe da Faze. E a abertura do GCR, chegando bem próximo, já vai deixando uma granada pra dentro, tá esperando uma aumentação e a 12 e vai entrando em ação, mas o GCR consegue encaixar a bala passando o Moringa. E agora 1x1, 4 segundos e vai tentar iniciar o desativador e agora vamos ver, vai tentando o varado, não conseguiu, tem ferro e o Mavi! Encontra essa bala, puse de cima pra baixo pra fechar o round! O ponto da equipe da Faze é o sexto da conta, Guizão! Que round maluco! É, meu amigo, o primeiro jogador a tomar dano por muito pouco não foi eliminado ali por cima e claro, num contra um tentativa de plantar e instalar o desativador ali, que é pão, o que você não quer é um puse. Pra ter informação certinha da onde você vai tentar. E só queria ressaltar o team play genial entre Mavi e Moringa, porque no dois contra dois tava preso ali por baixo o Moringa. É justamente o que eu ia falar. Normalmente é o local onde você coloca o espelho negro pra frente, ele tava preso por ali, você não consegue sair sem uma trocação. E aí, ele pediu ajuda pro Mavi que veio pelo lado, buscou essa eliminação e depois na vantagem pra garantir o trabalho. Também frisando que o banco ele tem uma peculiaridade. Essa palavra é complicada, viu? Não tenta repetir não. Tirando o armário e sala de vigilância, os três bombes que a gente tem, CEO, loja executivo, o escritório de funcionários e arquivos, sala de funcionários e área aberta, a gente tem os três com defesa e ataque vertical. É até muito parecido, a gente tem o mesmo sistema, ou muito parecido tanto no ataque quanto na defesa. E agora, de novo, a gente viu o trabalho acontecendo com o Iona ali pela sala do zelador, né? Por muito pouco ele não foi eliminado, mas logo na sequência. Então o trabalho do segundo andar dessa vez acabou não sendo tão bom por parte da Faze, mesmo com dois espelhos negros ali por cima. o Iona brincou com a sorte várias vezes ali, né? Uma hora a sorte acabou pro Iona. Você vai vendo aí o Astro com 17 eliminações, nada mais, só dá pra ver o frag dele nessa partida. Realmente, que atuação de galo até esse momento vai fazer no Astro. Apesar desse último round aí não ter aí brilhado como todos os outros rounds, mas aí vai fazer uma aparição incrível, cara, incrível. É, isso a gente sempre frisa a Faze como é um time muito regular. Exato, todo mundo fazendo a sua participação, como foi casa de campo, ninguém precisa ser a estrela da equipe. Dessa vez, o Astro, não que precise, mas meu amigo pegou ali no colo todo mundo, falou, vem cá, vamos lá, Faze, vamos pontuar. Dessa vez aí o Astro realmente aí tá trazendo com muita qualidade aí a equipe da Faze pra... São três oportunidades agora, Guizão, pra fechar a partida, né? São três oportunidades, vamos ver se a equipe da Faze vai conseguir fechar agora e fazer um 7x3 ou a PEN Game ainda vai oferecer mais dificuldades e vai... Aí tem pelo menos quem sabe buscar esse empate. Já não dá mais pra pontuar a equipe da PEN, hein? É, já não consegue mais pontuar. Infelizmente, o máximo que eles vão conseguir neste momento é negar pontinhos pra Faze que já seria interessante pra tentar não desgarrar duas defesas ativas então vai gastar muita granada e não só isso. Olha lá quem vem. M870. E vem chegando agora pra quem sabe, né? Buscar esse contato, hein? Vamos ver aqui. O Astro tá só esperando. Aí a... Tá esperando também aí nas costas. Quem sabe a equipe da PEN Game pode querer tentar fazer essa agressão. São três jogadores se deslocando exatamente pra essa escada. O GCR já crava a milha, espera aí o Spawns. Já vai deixando aí uma granada pra cima desse, mas é incapacitado e eliminado. Vamos ver agora o Astro partindo pra cima. São dois jogadores tentando, chegando agachado, passa o primeiro, incapacitado, o Astro derruba mais um. Vai derrubando mais um. Olha o prejuízo que vai dar no Astro. Mais duas skills computadas pra ele e o estrago na PEN é grande. É gigantesco. Um minuto no relógio. Perde o Maverick, perde o Sledge também. Ainda bem que tem o Gabirus pra quebrar aqui a parede do BOM e pra conseguir instalar o desativador. O problema que é pão. O problema que ainda é um 4 contra 3 e tem C4 na mão da Faze. É, vamos ver aí se a equipe da PENGAME consegue trazer de volta. Mas a situação tá aquela bela complicada, hein? O cameraman fazendo a marcação aqui por baixo na parte da garagem. Mas já vem chegando também a PENGAME nesse momento e vai ganhando muita informação também ali. o Mavi com o seu pulse. Aí trabalhando. Aí o Moringa atrás do Espelho Negro esperando aí a passagem da equipe da PENGAME. O GCR tá no chão. Agora o Iona já vai se aproximando. Já vai deixando pronto a C4 que pode definir bastante coisa nesse round. Já agora já caiu ali o jogador e acaba sendo eliminado. E voou aí em criação ali. Não no Moringa. Não, foi o gás tóxico. E agora sim. A C4 não estourou. Já vai chegando e mais uma vez a Faze pra fechar aí a partida. nem relou do gatilho. Foram só C4 e aí o Gastox também fazendo todo o trabalho e o GG com letras maiores para a visão. Repeteco então do placar que nós tivemos na Pro League. Recuperação inicial na sua defesa. A PENG conseguiu trazer inclusive virar a partida em certo momento eram 3x2 mas logo na sequência quando a gente tem a Faze voltando se readaptando buscando o seu último ponto no seu ataque modificando o jeito de atacar. Vem depois pra defesa uma defesa impecável 4 pontinhos pra eles inclusive queria ressaltar o trabalho recuado normalmente a gente tem o que